Polícia registra quatro sequestros relâmpagos no DF nas últimas horas. Agora eu quero ver, Jesuíno. Agora eu quero ver. Cadê a polícia, Jesuíno? Tá feio, pois, a tela. Setor de oficinas do Guará, duas da tarde, estacionamento de um shopping. Dois desconhecidos abordam um cliente. Ele foi colocado no banco de trás do carro. Os bandidos só libertaram a vítima horas depois. Quadra 410, Asa Sul. Aqui um morador chegava em casa por volta de 10 horas da noite. Dois desconhecidos se aproximaram e anunciaram que tratava-se de um sequestro relâmpago. A vítima foi obrigada a seguir com os bandidos e largada horas depois, na quadra 28 do Parkway. O filho desta vizinha chegava da academia na hora. O rapaz viu tudo. Ele se escondeu, né, obviamente, entre os carros. Tentou correr atrás pra ver se identificava a placa e tal. Outros moradores presenciaram, gritaram, sequestram, sequestram. E ele tentou ver a placa do carro, mas eles estavam apagados e levaram a vítima. Ainda na segunda-feira, outros dois casos de sequestro relâmpago. Parque da cidade, mais uma vez, foi cenário. O quarto foi registrado em Ceilândia. Na semana passada, foram nove registros do mesmo crime. Quatro só na Asa Sul. Os moradores andam com medo. Têm mudado os hábitos. Se unem para tentar combater novos casos. Mas a situação parece não mudar. Há dez dias atrás, com uma colega nossa, e agora, esse que houve hoje. E a segurança não está sendo feita, entendeu? E a gente precisa de uma segurança. Tá feia a coisa. Salve-se quem puder. Em todos os quatro cantos da nossa cidade, o bicho tá pegando. Dessa vez, quatro sequestros registrados nas últimas horas. Por tudo quanto é lugar. Todo mundo com uma história triste pra contar. Tá feia a coisa.